Bom dia, que Deus e os céus te guardem, quem começa o dia orando terminará o dia agradecendo. Abençoada seja a nossa segunda-feira, abençoada seja essa semana, que até aquilo que iria dar errado, venha dar certo. Você crê, você toma posse. Hoje eu amanheci com o Espírito Santo falando algo em meu coração, que eu quero te entregar e depois eu vou orar pela sua vida. Amém? Eu tenho certeza que essa oração trará muitos livramentos, paz, muita proteção e todo o laço do passarinheiro contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família cairá por terra. Eu estou com o Salmo 91 aberto aqui na minha frente. Nós oramos muito o Salmo 91, não é verdade? Aliás, o Salmo 91 é o Salmo mais lido da Bíblia em todo o mundo. Mas hoje eu amanheci pensando algo. Se você pudesse enxergar, imagina se você pudesse enxergar o mundo espiritual através do Salmo 91. Se você pudesse enxergar o mundo espiritual, a realidade do mundo espiritual através do Salmo 91, você iria ver quantos ataques espirituais existem e quantas vezes Deus te livra do mal. Você já observou que o Salmo 91 revela vários ataques espirituais? Começando pelo versículo 3, escute e abra o seu entendimento agora para você entender um pouco do mundo espiritual antes de nós orarmos. O Salmo 91 a partir do versículo 3 diz, pois ele te livrará do laço do passarinheiro. O Salmo 91 está afirmando o inimigo ele levanta armadilhas, o inimigo ele arma a cilada. Então observe a sua visão pelo Salmo 91 como é o mundo espiritual. Deus diz, pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Filha, é a mesma coisa Deus dizendo filha, o inimigo ele arma cilada. O inimigo ele arma, ele prepara armadilhas contra a sua vida, mas eu te livro, eu não permito que elas toquem em você, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E diz mais, cobrir-te-ás com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Aí fala, aí está escrito aqui, não te assustarás do terror noturno. Existem pessoas que quando a noite vai caindo, elas começam a perder a paz, elas começam a ficar mais ansiosas, elas começam a ficar mais tristes. A tristeza aumenta, a depressão. Tem pessoas que a noite vai chegando, elas dentro de casa. Muitas pessoas falam isso para mim. Às vezes, meu bispo, eu estou sozinho em casa e eu tenho uma sensação, uma sensação ruim que tem mais alguém na minha casa, que tem alguém me observando. Eu ouço vozes, eu vejo vultos, sempre quando a noite cai. Isso é o terror noturno. Você entende? E diz mais, nem da seta que voa de dia. Então, o Salmo 91 está dizendo que durante o dia existem setas. Isso aqui é como se fosse para você entender uma seta. Imagine uma seta que o inimigo lança e essa seta atinge uma pessoa que não tem a proteção. Essa seta pode ser uma seta de doença, uma seta de enfermidade, uma seta de tribulação financeira, uma seta de tribulação sentimental. Então, o Salmo 91 diz, nem da seta que voa de dia e atinge muitas pessoas. O Salmo 91 também diz, nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Eu costumo ensinar sempre aqui, as pessoas que estão comigo aqui, que carinhosamente eu chamo de minhas ovelhas queridas. Eu costumo ensinar que no mundo espiritual, datas, números, horários, horários têm uma força muito grande. E o Salmo 91 aqui está afirmando, existe uma mortandade que assola ao meio-dia. Existe uma mortandade que toca na vida de muitas pessoas. Você sabia que grande é o número de pessoas que morrem, que falecem nesse horário do meio-dia? Então, o Salmo 91 está dizendo, ao meio-dia, o inimigo ele age muito. O inimigo ele age muito para ceifar. O inimigo ele age muito para ceifar, para tocar na vida de muitas pessoas. Mas a minha proteção está sobre a tua vida. A minha proteção está sobre você. Dá um glória a Deus aí. Diga, eu tomo posse, eu creio. Diz mais, cai um mil ao teu lado. Dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu vou ler agora o versículo 10. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará na tua tenda. Tenda quer dizer casa. Nenhum mal te sucederá, ou seja, Deus está dizendo, nenhum mal te acontecerá. E praga nenhuma chegará na tua tenda, na tua casa. Ou seja, o Salmo 91 aqui está afirmando que a nossa casa, o nosso lar é um dos alvos do inimigo, é um dos alvos do adversário. Mas quando estamos debaixo da bênção, quando estamos debaixo da proteção, o mal não chega, o mal não toca, o mal nem chega perto. Aleluia! Você crê? Você toma posse? Então, se você começar a enxergar um pouco, se Deus pudesse, se Deus pudesse não, Ele pode, se Deus quisesse abrir a sua visão para você enxergar o mundo espiritual através do Salmo 91, você veria quantos ataques existem, quantos levantes existem, levantes do inimigo. Às vezes nós acordamos e nós não temos ideia que naquele dia ali o inimigo preparou um laço, um laço terrível. Nós acordamos e não temos ideia que naquele dia o inimigo preparou uma cilada terrível contra a nossa vida ou contra a vida de alguém que nós amamos. Então, aí nós oramos. E eu chamo isso de primiciar. As primeiras coisas, quando você acorda, uma das primeiras coisas é orar, é colocar Deus na sua vida. Naquele exato momento que você começa o dia e você ora, naquele exato momento, os anjos de Deus, como diz aqui, aos seus anjos dará ordens para que te guardem em todos os teus caminhos. É isso que acontece. Você acorda, o laço está pronto, a armadilha está pronta, mas aí você ora. Então, Deus dá ordem aos anjos para te guardar, para cortar todos os laços em todas as áreas da sua vida que estejam preparados. E naquele dia o inimigo é derrotado. Por isso que eu digo sempre, a primeira coisa que você faz antes, antes de sair de casa, ao acordar, orar. Isso vai mudar a sua vida e vai trazer muita proteção. Nunca deixe de fazer isso. Amém? Eu quero que você, por favor, escreva aí abaixo, o nome disso é da legalidade. Que todos os laços contra a minha vida caiam por terra. Escreva aí. Você que está entrando aqui pela primeira vez, que o nosso Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Sinta-se abraçado, abraçado. Sinta-se acolhida, acolhido nessa corrente de oração. Eu digo sempre que aqui eu não falo de religião, de placa, de igreja. Aqui eu falo de Deus, da sua palavra para os seus filhos. Eu estou aqui com Salmo 91 aberto na minha frente. É sobre a palavra de Deus que eu falo. Eu vou orar por você agora. Se você diz assim, bispo, continue orando pela minha vida. Eu estou necessitando muito de oração, de proteção. Então você irá clicar aqui abaixo na palavra inscrever-se. Tá bom? É gratuito. Você não paga nada. No exato momento que você clicar na palavra inscrever-se, o YouTube vai registrar o seu nome nessa corrente de oração. Para que todos os dias que eu entrar aqui para orar, seu nome e sua vida venham ser apresentados a Deus. Eu oro hoje por mais de 22 milhões de nomes, todos os dias. E eu vou orar pelo seu nome também. Tá bom? Clique na palavra inscrever-se. E também eu peço que todas as ovelhas cliquem no símbolo do gostei. Tá certo? Meu copo d'água está aqui, pronto, preparado. Você tem um copo d'água fácil? Você tem? Se tiver, deixe aí. Nós vamos inclusive orar o Salmo 91. E enquanto estivermos orando o Salmo 91, eu creio que Deus estará nos guardando, nos protegendo e nos livrando de toda e qualquer armadilha do inimigo, do adversário. Vamos orar? Você irá repetir comigo, com muita fé, essa oração. Vou colocar o fundo de oração. Com muita fé, declare comigo as poderosas palavras do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobre-te-ás com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos, contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livra-lo-ei e o glorificarei. Saci-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Levante uma das suas mãos e declare. Eu recebo todas as bênçãos e proteção do Salmo 91, sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família, em nome do Senhor Jesus. Com muita fé agora, ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz, amém. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Que todas as bênçãos, proteção, livramento do Salmo 91 estejam sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Ovelha querida, antes de você sair, eu te peço. Compartilhe essa oração com todas as pessoas que você ama, que você quer bem, que você quer que Deus proteja, que Deus guarde. Tá bom? Coloque o link dessa oração também no seu status e nos seus stories. Que Deus te use. Que através de você, muitas pessoas se aproximem dele. E que Deus só te abençoe mais ainda por isso. Tá bom? Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Até as 18 horas.